De jeito, falando de uma história, uma história linda, maravilhosa. Quero ver se a gente volta a gravar mais com você aqui. Pode deixar. Pode ser? Pode. Conforme combinado lá nos inícios dos vídeos, já gravamos bastante, combinamos de fazer as próximas gravações em casa, tá certo? Bom, já falamos de bastante assuntos aqui, vamos entrar um pouco num projeto social. Já que você disse no vídeo anterior que você está achando muito bonito esse projeto que estamos fazendo aqui em Cachoeira Paulista, que é um projeto social. E que as notícias valorizam mais os absurdos que estão acontecendo, a violência, as guerras. Isso precisa ser levado para as pessoas, né? A gente já está bem informado disso. Mas não ficar ali, né, super valorizando, sendo que as coisas boas que estão acontecendo não viram uma notícia. Não fica ali, né, mostrando, né, repetindo essa boa notícia. E o que você está achando legal desse projeto que você está começando a conhecer agora? Eu estou vendo pela mudança na minha mãe. Na sua mãe? Porque a minha mãe, ela era uma pessoa muito estressada, sabe? Eu não tinha paciência danada. E agora com isso, ela chega tão feliz, ela chega... Então vamos contextualizar um pouco aqui a Cristina, sua mãe. Ela merece um dia passar por aqui, ó. Merece. Então aguarde que eu vou trazer a Cristina aqui. Eu e minha filha conhecemos um projeto maravilhoso que vem lá de Fortaleza, no Ceará, que chama Projeto Natal Branco Lúmen. Lúmen é o nome da comunidade que existe há mais de 25 anos, uma comunidade católica, que trabalha com mais de 50 projetos sociais. Um deles é a criança carente, que é o Natal, e o outro é o homem e a mulher em situação de rua. Então nós trouxemos o da criança para cá, para a Cachoeira Paulista. A primeira edição foi em 2016. Estamos dentro da segunda edição, que vai acontecer no final do ano de 2017. E um dos objetivos deste Natal é dar continuidade na vida da criança ao longo do ano. Não é só realizar uma festa, entregar uma cesta básica com um brinqueiro para cada criança e acabou. Não. Um dos objetivos é dar continuidade ao longo do ano. Foi quando eu conheci tua mãe. Porque a tua mãe surgiu lá como uma voluntária. Então, toda segunda, quarta e sexta, ela está trabalhando nesse escritório. Nasceu um escritório, surgiu um escritório, para começar a fazer a ficha de inscrição das crianças. E toda semana tem atividade. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então a criança precisa preencher uma ficha junto com os pais, qual o curso que ela quer fazer. Tem a oficina da beleza, tem o reforço escolar, tem aula de música, tem futebol, tem aula de dança, tem várias atividades. Então precisava de um escritório para organizar tudo isso. E tem várias pessoas envolvidas. E a tua mãe surgiu. Então você está dizendo que esse voluntariado dela está fazendo bem para ela? Está demais. Porque ela chega muito feliz. Ela é estressada? Bastante. E ela chega me contando as histórias. Maria, você vai se encantar com aquelas crianças. Nossa. Ela está gostando. Ela está amando. Nossa. E eu fico muito feliz em saber que aqui tão perto da gente, a gente tem alguma coisa assim para ajudar o outro. E olha que bonito, Maria Clara. É bonito ver quando a pessoa diz assim, eu quero me envolver, eu quero ser uma voluntária, um voluntário nesse projeto. Porque a pessoa quer ajudar, ela quer contribuir. Mas ao mesmo tempo, essas crianças, essas famílias que são as beneficiadas, também promovem na vida dessa pessoa, desse voluntário, algo maravilhoso. Então você está fazendo essa experiência com a sua mãe. Sim. Nossa. Eu fico muito feliz. Como você notou que mudou na sua mãe? Ai. É completamente diferente. Mudou? Mudou muito. Porque antes, quando ela, antes dela aposentar, ela estava trabalhando, ela chegava cansada, sabe? Esgotada. Esgotada. Nossa. O rosto dela, você percebe que estava cansada. Triste. Ela não estava feliz. E agora ela chega muito animada com os projetos, com as crianças. E a minha mãe, que ela nunca teve muita paciência com crianças, sabe? Mas ela está adorando, sabe? Eu quero aproveitar aqui no História de Vida e lançar um convite para a Maria Clara. Falei mais ou menos por cima com você. Existe um sonho. Um sonho de começarmos ali na comunidade São José, que é essa comunidade que estamos desenvolvendo um projeto social, de termos ali um coral com as crianças. E você, como canta, se você podia se unir a nós e começar a ensinar essas meninas, esses meninos a cantar. Existe essa possibilidade? Existe, com certeza. Existe, com certeza. Eu vou. Vamos trabalhar nisso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que estivéssemos ali reunidos com várias crianças, meninos e meninas. Pequenininhos e uns mais grandinhos. Qual música você começaria a tentar levá-los a cantar? Então, vamos ver. Eu acho que é o tema do projeto, né? O trem bala. O trem bala encaixa? Eu acredito que encaixaria ficar... Então, canta essa aí. Vamos lá. Então, agora imagina essa criançada toda. Oh, acompanha comigo. Legal. Como seria? Vai lá. Canta, pavale. Põe força aí. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si. Aguarde, criançada. É sobre saber que em algum lugar a luz é a prexinha. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva que quiser que mais sobre nós. Essa vez eu existiria. O universo não basta nem pensar em sonhar. E então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Imagina um grande coral, cantando junto. Então, a tua mãe mudou. Mudou. Nossa, eu fico muito feliz por ela também. Porque, ai, eu acho que fez bem pra todo mundo aqui. Mudou a casa? Mudou. Nossa, eu tô muito feliz. Chegou um pouco de paz. Chegou. Chegou, nossa. Gente, a gente encerra mais esse vídeo. Mas eu tô guardando um bate-papo pra concluir tudo com a Maria Clara. Pra gente tocar na profundidade que é o coração dessa menina de 15 anos. Maria Clara, aqui de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo. Vamos pro próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.